Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu tô aqui pra mostrar algumas comprinhas, tá, gente? Uma chegou hoje de uma marca que eu não conhecia, tava louca pra testar, e uma foi aquela que eu comentei no último vídeo de comprinhas pra vocês, que eu tinha dado um probleminha com a marca, eu tava esperando resolver pra mostrar pra vocês. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês, tá, essa marca primeiro, que é a Tipos, tá, gente? A Tipos, né, eu sou cadastrada como revendedora, então eu tenho produtos pela metade do preço. Então, eu comprei alguns lançamentos da marca, o que que aconteceu, tá, gente? Veio faltando um perfume de 55ml e veio dois trocados dos que eu comprei de 7ml. Então, eu entrei em contato com a marca, foi uma semana aí pra gente conseguir entrar num... Pra ter uma comunicação decente, porque eu entrei em contato com a marca e eles me responderam no outro dia. Aí me pediram fotos, aí enviei, eles me responderam só depois de dois dias, e assim foi indo, tá? Então, foi uma semana pra eu conseguir solucionar isso. E até eu fiquei bem irritada no último dia. E eu, né, botei a boca. Quanto tempo eu vou ter que esperar pra resolver isso, né? Sendo que o erro não foi meu. Então, enfim, depois até me senti, fiquei me sentindo mal, porque, lógico, com essa crise de pandemia, coisa assim, a maioria das marcas estão com equipe reduzida, né, tá mais... O tempo de produção também tá menor, então eu fiquei me sentindo mal, né? Porque a gente não sabe o que tá acontecendo lá dentro, enfim. Mas, enfim, solucionamos o problema, ela ficou de me enviar o que faltou. Então, tudo certo, tá, gente? Assim que chegar, eu vou mostrar pra vocês também se veio tudo certo, conto pra vocês. Mas isso não é a primeira vez que acontece, aconteceu já com outras marcas. Acontecia muito com a Avon, quando eu revendi a Avon, eu tinha muito problema, eu parei de revender a Avon por isso. Então, não é só da Tipos que isso acontece, mas o importante é se a marca te dá uma assistência, se ela resolve o teu problema. Demorou um pouquinho, mas resolveu, né, gente? Então, eu vou mostrar pra vocês. Vou começar pelas que eu comprei de 7ml. Fazia mais de um ano que eu não comprava nada na Tipos. O último perfume que eu comprei foi o lançamento do Marshmallow. Logo que lançou, já fui lá e comprei, acho, no mesmo dia. Então, faz tempo, né? Teve outros lançamentos aí de inspirados e agora teve lançamentos que eram pra ter chegado antes da Páscoa, mas os correios fizeram um favor de demorar, né? Então, por conta dessa pandemia, tá tudo muito demorado, né, gente? Então, chegou depois. Chegou na segunda da semana passada. Eu tô gravando esse vídeo na segunda, dia 20. Provavelmente vocês vão ver ele só na quarta ou na terça. Mas ele chegou no dia 20, tá, gente? Eu tô gravando ele no dia 20. Ele chegou na semana passada ainda, faz uma semana. Dá Tipos, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu comprei, gente, a amostrinha de 7ml. Eu vou tirar da caixinha, ele vem nas caixinhas, assim. Vem muito bem embalado os produtos dele. Esse aqui é o 114. Eu tenho todas as amostrinhas de todos os perfumes da Tipos, menos dos últimos que foram lançados durante esse período que eu não comprei nada, tá? Então, foi isso que eu comprei. Dos femininos, dos masculinos, eu não comprei. Esse é o 114, inspirado no Scandal, de Jean Paul Gaultier. Já digo que, em questão de similaridade, é muito parecido. Tenho que testar e fixação e projeção pra contar pra vocês uma similaridade, ó. Tá top. Comprei o do 116. Deixa eu tirar da caixinha que é mais fácil, né? 116. Lá no i3or. Tenho lá no i3or aqui também pra comparar pra vocês. Hum, será que parece? Enfim. Logo vocês vão ver vídeos. Inclusive, gente, deixem nos comentários depois o que vocês querem ver vídeo primeiro, de impressões, coisas assim. Eu acho, inclusive, que eu vou fazer vídeo de primeiras impressões. Porque pra me fazer um vídeo de resenha, eu tenho que testar bastante produto. Tem muita coisa pra testar. Então, acaba que demora muito pra sair e vocês ficam muito curiosos. E do Santo Idez, esse aqui é inspirado no Lady Million Luck. Não conheço Lady Million Luck, tá, gente? Mas vou testar essa fragrância em si. E conto pra vocês em usados da semana, coisas assim, tá? Também comprei um inspirado esse é o 113, inspirado no Olympia Intense. A fragrância é deliciosa, gente. Não conheço o Olympia Intense. O que eu posso dizer é que eu tenho o Olympia, um inspirado no Olympia tradicional. Tem uma amostrinha do Olympia original e são muito parecidos. São quase idênticos e a fixação e projeção do da Tipos é maravilhosa. E esses foram que vieram trocados, gente. Era pra ter vindo o de 7ml de frutas vermelhas, tá? Da linha Candy. E veio o de morango com chantilly. O de morango com chantilly foi o que veio faltando o de 55ml. Como eles me enviaram o de 7ml de morango chantilly, eu pedi pra ela me enviar, então, o de frutas vermelhas de 55ml. Já dei uma testadinha nesse aqui, mas foi só uma borrifada no braço, tá, gente? Mas já tenho uma certa opinião sobre ele. Por isso que eu nem fiz questão de comprar ele de 55ml. Olha aí. E veio esse aqui trocado também. Deveria ter vindo o de 7ml da nova fórmula do... do... do de tutti e frutti, né? Que ainda tem a fórmula antiga no site, pra quem gosta. E tem a nova fórmula. Eu pedi a nova fórmula. Enfatizei várias vezes. Espero que venha corretamente. E eu não gostei da antiga fórmula. Tem que ir pra Camila. Ela amou. E eu não gostei. E daí eles me enviaram esse aqui trocado, do petit gâteau. O certo seria eu devolver esses dois, mas não compensa a empresa pagar um frete, porque é eles que vão ter que pagar o frete, né? Pra mandar dois perfumes de volta, né? Então, foi pior pra empresa, né? Foi um erro. Isso acontece, gente. Todo mundo erra. Eu já trabalhei no comércio. Quem trabalha no comércio sabe que às vezes a gente comete erros. Isso é normal, tá? Então, pode acontecer com qualquer marca. Não é exclusividade deles, não. Então, por esse lado, eu entendo. Só acho que eles poderiam ter sido um pouco mais rápidos na resolução do problema. Mas, como estamos nessa pandemia aí, né? Não sabemos. Eu comprei um lançamento, que é o chocolate branco. Ele vem assim, né? Ele já vem no salofane, tá, gente? Eu tirei já, porque ele vem assim. É bem simplesinho, papelzinho. A caixinha veio assim, veio diferente. Eu pensei, poxa, eu tenho um chocolate branco da Tia Rê que eu não consigo usar. Eu não acho parecido um chocolate branco. Pode ser um tiro no meu pé comprar um chocolate branco agora? Pode. Mas não é, gente. Vou testá-lo, vou testá-lo mais, mas já digo que eu gostei da fragrância, tá? Vamos testar a fixação, projeção. E eles estão vindo com brinde, gente, de 7ml. Veio com o brindezinho, esse aqui é o número 23, ele é inspirado no Chunchu Nick, tá? Então já vou colocar aqui. Também comprei um que foi lançado já faz alguns meses, mas eu não tinha comprado, porque pra mim não vale a pena comprar um perfume apenas, porque daí eles cobram frete, acima de um tal valor que eles não cobram frete. Daí pra mim, essas compras não foram cobradas frete, tá? O de prestígio, gente. Mesmo esquema. Isso aqui vai fora, tudo depois das caixinhas, gente. Embalagem. São bem simples as embalagens, são todas iguais, ele tem um adesivo aqui colado, né? Linha Candy é bem polêmica, né? Mas vou falar todas as minhas impressões sinceramente pra vocês, sempre. Será que ele tem cheiro de prestígio? O que que vocês querem ver primeiro? Qual vocês querem saber primeiro? Me contem aí que eu vou testar. E de amostrinha veio o número 85, que é um que eu já tenho, que é um inspirado no... no Tommy Gale. Que, por sinal, é muito parecido e fixa e projeta mais do que o Tommy Gale. E o Petit Gatteau, né? Que eu já tinha comprado, então não teria comprado uns 7ml, né, gente? Na nota veio o meu pedido certo, só, né, questão do... Eles são bem frágeis, eu até rasguei quando fui tirar o seu Lufane, mas eu não guardo as embalagens. Esse aqui veio na embalagem antiga ainda, que eu sempre rasgo quando eu vou tirar, que eu já rasguei. Então, Petit Gatteau é este aqui. E ele veio com uma amostrinha que eu vou, sei lá, jogar no vaso do banheiro. Não, vai faltar o banheiro, gente. Esse aqui é de um masculino, tá o número 53, inspirado no Polo Green. Eu, particularmente, detesto o Polo Green. Quando eu trabalhava na Renner, que alguém pedia pra experimentar esse perfume, gente, eu espirrava ele assim a metros de distância. e dava pra pessoa cheirar. Ele é muito amadeirado, muito forte, muito. Mas tem quem gosta, né, gente? Isso é questão de gosto, eu, particularmente, não gosto. Então, pra ninguém usar perto de mim, eu vou esconder ele bem longe. Eu tô com o meu braço roxo aqui, gente, porque eu tirei sangue, então, releve. E, por último, da linha Candy, da Tipos, lançamento também, chocolate com canela. Mas alguém aí ama canela que nem eu, gente? Eu amo canela. Tem nessa embalagem também. Já posso adiantar que ele tem muita canela, gente. É muito real a canela desse perfume. Vou ter que testá-lo, falar mais sobre ele. Nossa, só cheirar assim, não precisa nem abrir a tampa, já sinto toda a canela dele. E, de inspirado, de brinde, ele veio com outro, com o 114, que é o Scandal. Ou seja, eu tenho muito Scandal pra usar e pra testar pra vocês. Da Tipos, gente, então, foi isso. Foi isso que aconteceu. Vou dar uma dica pra vocês. Tem aí muitas youtubers, a Camila, a Dom Cheiro, a Catherine, do canal Cantil da Catherine, todas elas têm cupom de desconto lá na Tipos, que dão 20 reais de desconto. A Tipos ainda está naquela promoção de leve um segundo, sai pela metade do preço e frete grátis. Então, pra ti, se compensar, sim, compra, sim. Mas a Tipos também revende e os próprios perfumes, eles mesmos, vendem no mercado livre. E, às vezes, isso é mais barato até do que pra revendedores, tá? Revendedores, geralmente, pagam metade do preço. Geralmente, esses de 55ml, eles custam 45, 46 reais, e os de 100ml, custam 60 e poucos reais. No site, tá sendo 50 de 100ml. Lembrando, só os inspirados têm a versão de 100ml, tá? A linha Candy é só 55ml. Mas, e no mercado livre, tu tem a compra garantida, né? Pelo mercado pago. Ou seja, tu pode solicitar devolução do teu dinheiro caso eles te mandem errado, coisa do tipo. Então, é mais rápido do que com a própria loja, gente. Então, vale a pena, tá? É mais difícil pra troca ou deles te enviarem o certo, mas eles te devolvem o dinheiro, tu manda o produto de volta e tudo certo. E comprei uma marca que eu não conhecia, eu tinha muita curiosidade, eu vejo muito a Rebeca falando do canal Um Amor à Primeira Borrifada. Essa é a Parfum Marie, gente. Eu comprei dois perfumes da Parfum Marie, tinha muita curiosidade. Eles fizeram envio super rápido, o que demorou realmente foi os correios, foram quase 20 dias aí pra entrega. Eu comprei um que eu tinha muita curiosidade, eu não conheço o original, mas tinha muita curiosidade no cheiro dele, que é o inspirado no Dolce & Gabbana The One. É o Monte Rei, eles têm nome próprio, o que é muito melhor, eu acho legal quando eles têm nome em vez de número, porque tu consegue assimilar, ah, esse é o Monte Rei. Tipo, então eu consigo assimilar. Esse é o inspirado no Dolce & Gabbana The One. E, gente, eu comprei outro, que esse eu comprei mais pra aproveitar o frete, porque daí era mais em conta, tá? Que é o Saragossa. O Saragossa é inspirado no Love Chloé. Eu já tinha experimentado uma mostrinha da Tia Rey, eu fiquei louca. E como não tinha outros no site da Parfum Marie que eu não conhecesse, ou que eu quisesse realmente, que eu não tivesse algum inspirado, ou que realmente me interessasse, esse foi o único que eu gostei, embora eu já tivesse amado da Tia Rey, que eu só experimentei a mostrinha, eu disse, eu vou pegar o Love Chloé deles mesmo. E aí eu comprei o Love Chloé, que é o Saragossa, e o cheiro é muito, muito, muito mesmo o cheiro daquela mostrinha da Tia Rey, gente. Vamos testar a fixação e projeção. Se é parecido, eu acredito que sim, porque duas marcas diferentes chegaram tão similares uma da outra, né? Porque deve ser similar ao próprio perfume. Então, vamos testar aí Parfum Marie, gente. Quem aí conhece o Dewan e conhece o Monte Rey, aí me contem se é parecido mesmo com o Dewan. Tava curiosa o Dewan, porque eu queria muito o Flor do Luar da Natura, e o Flor do Luar da Natura tá sempre indisponível pra minha região. Então, e uma inscrita uma vez me disse num comentário que era parecido com o Dewan. Aqui, deste contratipo, assim, a primeira impressão não achei parecido, tá? Achei diferentes. Tem uma pegada bem elegante, esse perfume muito gostoso, tô louca pra testar ele. Então, me contem aí o que vocês acham. Inclusive, Natura, gente, pra quem quer comprar Natura e a Avon, temos parceria com a Ana Paula. Os links estão sempre aqui no bloco de informações, o link e o cupom de desconto pra vocês. Sim, vocês têm desconto e ainda ajudam a Ana, tá? E para o Fum Marie, gente, eu usei um cupom de desconto chamado MARIE10, que encontra aí, tem muitos youtubers que tem cupom de desconto com a marca, Nanda Teixeira, acho que o Junior Barreiros também, eu não me lembro com qual deles que eu olhei, mas eu usei o cupom para... ó, a louca, MARIE10, MARIE10, gente, deu as porcento de desconto, então valeu super a pena. Tem a versão de 30ml e 60ml, eu comprei de 60, acho que é 60, 69 reais cada um, preço justo, uma quantidade maravilhosa, não é nem pouco demais de ser 30ml, e nem muito demais 100ml, infelizmente eles não tem de 100ml, para quem gosta muito de um perfume e usa só aquele, eles não tem de 100ml, mas, acho que compensou, sim, com um desconto, e também, a marca também gosta de fazer promoções às vezes, então tem o Instagram deles, vocês podem procurar ali o que vocês acham. E é isso, meus amores, essas foram as comprinhas que chegaram até agora, tem mais ainda para chegar, né, mas, o que vem do Rio de Janeiro está demorando muito mais do que o que vem de São Paulo, por exemplo, então, fica a dica aí. Mas é isso, amores, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, já deixa um joinha no vídeo para mim, está chegando agora que a gente para quedas aqui no canal, gostou do conteúdo, se identificou com o canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, coloca lá em todas se você está pelo celular, porque senão o YouTube não notifica todos os vídeos do canal, e você vai perder, talvez, algum que realmente você queira ver. E é isso, meus amores, um beijão para vocês, gente, fiquem com Deus, até o próximo, tchau, tchau. Tchau.